Olá, jubinhas de leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Tô aqui sentada aqui, ó, tomando um sorvetinho. Hoje, graças a Deus, tá mais calorzinho. Agora que hora, jubinha? 7h46! 7h46 da noite. Estou aqui sentada aqui, ó, tomando um sorvetinho. Vou gravar um pouquinho da minha arrumação aqui hoje, na minha cozinha, porque eu vou mostrar pra vocês. Está uma bagunça histórica. Ontem foi o almoço de dia dos pais. Quem não foi lá ver o vídeo, corre lá ver. Saiu segunda-feira o vídeo. Vai lá assistir, compartilhar e deixar seu like também. E já vai deixando seu like aqui nesse vídeo também, pessoal. E compartilhando com seus amigos. E também seguindo nós lá nas nossas redes sociais, jubinhas de leão oficial, pessoal. Vou mostrar a jubinha pra você lá, tá sentada ali no sofá, assistindo o quê? Sem enquete, né? Hoje é tarde. Hoje é segunda-feira. As meninas estão no sofá, dormiu. Eu saí do trabalho 3h20. Fui deitar também, dormi. Acordei era 6h da noite. Descansei bastante. Deixei a bagunça um pouquinho de lado. Aí agora que eu vou arrumar a janta, eu vou ajeitar essa bagunça. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Eu tô aqui sentada no sofazinho aqui. Vocês verem a visão que eu tô tendo aqui da bagunça histórica que tá ali, gente. Ontem foi domingo, dia de igreja. Fiz o almoço do dia dos pais. Domingo é muito corrido. A hora passa muito rápido. Não sei aí na casa de vocês. Mas aqui em casa, de domingo, a hora passa muito rápido. Bora lá ver essa bagunça histórica, pessoal. Tô aqui, jubinha, sentada aqui, ó meus peizinhos. Aqui no sofazinho. A jubinha tá ali e fala, oi, jubinha. A jubinha assistiu sem enquete ali, ó. Pode dar refrigerante doce pra uma planta. E se ela tiver diabundo? Diabundo? Eu achei que fosse uma doença que afetava o pulo. Ah, essa cat é muito engraçada, pessoal. Chama a embaçada porque eu fritei hambúrguer. Aí fez um nevoeiro só aqui. Olha ali, pessoal, a bagunça histórica pós-almoço, dia dos pais. Olha ali, gente. Eu me recusei a ajeitar isso antes de descansar um pouquinho. Aqui na mesa também tá uma bagunça histórica. Ali também tem um pouquinho de bagunça. E aqui tá meu pezinho de novo. Aqui, gente, foi o saboco da mesa que eu arranquei. Que eu bati o sofazinho. Aí, arrancou. Mas tá bom, né? Bora lá ajeitar essa bagunça. Tchau, tchau. 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 Tem as afastina básica encerrada aqui na parte da cozinha, né? Que tinha muita louça, como ficou do almoço do dia dos pais. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou aqui bem organizado. Porque as outras partes tá arrumada, então não tem por que mexer. Já é bem tarde. Que horas são agora de bim? Tem hora aí? Não. Deixa eu ver aqui só agora de bim. 11, aqui ó, 11 e 9 da noite. Como a gente dormiu a tarde toda, aí eu falei, vou, já vou deixar adiantado, né? Porque aí amanhã cedo eu põe o anjo de bim pra ir pra escola. Dá uma descansadinha. Hoje pela manhã eu já lavei roupa antes de começar a trabalhar. E vou mostrar pra vocês agora como que ficou aqui a organização aqui da minha cozinha. Bora lá. Aqui de bim da cozinha, ó. Deixei ali só um negocinho do café, que eu não guardei porque quando ele tá úmido. Aí eu deixo ali, né? Porque senão tem bolora. Já virei a bacia, deixei aqui meus produtos de limpeza. Coloquei um paninho limpo ali. Deixei esse... Esse tambor, ó. Esse pote em cima aqui da água. Aqui eu deixei esse paninho que eu sequer as últimas louças. Aí eu deixei aqui secando. Aí eu deixei aqui as panelas que eu vou usar amanhã, né? A panela de pressão, que eu faço arroz. Aí aqui nessa daqui ainda tem um... Sobrou um pouquinho de farofa, eu deixei aqui. E essa aqui tá vazia, que eu vou temperar feijão amanhã. Ó, o fogão tá bem limpinho, bem organizado. Ó, aqui tá bem bonitinho. Ó, aqui nessa parte do balcão, deixei aqui, ó. Acho que tem os anéis perdidos da Jubinha aqui, ó. As colheres de pau e a tábua aqui de pau também. Eu deixo assim porque senão elas emboloram. Organizei aqui os meus talheres, ó, como eu organizei. Porque ficava tudo misturado. Acho que assim fica mais fácil de pegar e mais fácil de visualizar tudo que eu tenho. Porque esse meu armário, ele não tem gaveta. A única coisa que falta dele é uma gaveta. Então aí eu tenho que deixar meus talheres aqui. Deixei aqui a cartela de ovo. Esses produtos aqui, ó, meu protetor solar. Ô, ô. É, o creme facial. Eu deixo aqui mais fácil porque como eu trabalho em casa, aí eu tenho que passar, né? Porque se vocês... Eu não sei se vocês sabem, né? Mas a tela do computador, do celular, ele queima a nossa pele também. Então eu tenho que passar sempre. Deixei alguns produtos aqui que eu uso pra passar na mão. Deixei alguns bugigangas aqui também que a gente usa durante o dia. Um fio dental aqui. Pra ficar mais fácil, né? Então o balcão ficou assim. Ó, aqui na parte da mesa, deixei aquele puff embaixo da mesa. Porque eu costumo colocar os pés quando eu tô trabalhando. Aí aqui na mesa eu tirei as bagunças. Deixei mais vaziazinha, né? Deixei aqui as laranjas. Esse aqui foi um pirulito que o vovô Jubinha deu pra Júlia. Aí deixei aqui. Ó, o sofazinho deixei bem organizado ali. O pano dele bem esticado. O celular Jubinha tá carregando ali. Os outros puffs tão aqui. Então a visão é essa aqui, Jubinha. Tá bem organizadinho, né? Bom, Jubinhas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E pra galerinha nova que tá chegando, que eu tô vendo aí. Sejam muito bem-vindos ao canal da família Jubinhas de Leão, viu, pessoal? Espero que vocês estejam gostando também aí do conteúdo. Comenta aí embaixo se você é novo. Já vai deixando aí o seu like também. Olha aqui que a Jubinha deixou a decoração do Dia dos Pais. E se você não assistiu o vídeo do Dia dos Pais, vai lá assistir o nosso almocinho. Tá bem legal e divertido, né, Jubinha? A gente tava baixando os frizzes do Miguelito. Vocês tem que ver. Tá muito engraçado, muito engraçado, né, Jubinha? Mas então, pessoal, um beijão a todos. Que Deus abençoe a cada um. Que agora eu vou escovar meu dente. Botar a Jubinha pra escovar o dente. Pra gente dormir. Porque amanhã é um novo dia. E a correria começa tudo de novo, né? Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau!